Eu queria falar da Holanda, que a gente tava falando do bagulho do balanço, né? Só que aí a gente viu os outros stories sobre... Ai, meu Deus. Coffee Shop? É isso que fala? Coffee Shop. Coffee Shop é top, olha lá. Mano, várias coisas. Inclusive, eu fumei com meu pai e com a minha mãe. Sério? Sério. Foi uma experiência, assim, muito doida. A primeira vez deles ou eles já fumavam? A minha mãe, acho que foi a primeira. Meu pai já fumou, né? Mas, meu, foi loucura, porque assim, a gente entrou lá, aí eu pedi. Foi eu que fui falar com o cara ainda. Eu falei assim, não, vê um mais leve aí que meus pais vão fumar pela primeira vez. Meu pai racha o bico quando eu falo isso. Que da hora, mano. Aí eu peguei, a gente pegou um racha ainda, foi um racha. Que é mais tranquilo, tá? Só que, eu acho que meu pai ficou ali uma brisa meio errada lá. Porque ele ficou na brisa de me influenciar. Pô, eu tô influenciando o Lucas, mano. Sabe, ele não ficou aproveitando tanto a vibe, assim. Ele achou que tava te transformando num drogado. Tô fumando com meu filho. Pô, tô cabrando com a vida dele aqui. Mas, enfim. Aí, mas minha mãe é curtir. Curzou, né? Então, até que depois a gente foi comer pizza, meu, foi a melhor cena da minha vida. Eu não tava caindo, né? Não tava caindo a ficha ainda, que tava acontecendo aquilo comigo. Então, assim, a gente foi pro restaurante comer uma pizza. Bafácio de uma coisa. Dos três. Meu irmão ficou no hotel, porque ela era um pouco menor. E aí, pedi uma pizza. Aí, minha mãe comendo. Toda concentrada. Concentrada. Em câmera lenta. Aí, eu falei, tá bom, né? Porque você presta mais atenção nas coisas. O senso fica melhor. Enfim, meu. Foi a melhor cena da minha vida, eu venho dar comendo. Porque eu senti a brisa dela, sabe? Isso aqui tá bom demais. Eu nunca vou esquecer. Mano, que demais, mano. Que da hora, velho. Que da hora. E é de boa. Você entra e pede, aí só eles te dão, perguntam, falam alguma coisa. Nada, é tranquilo. É porque, assim, meio que o coffee shop lá na Holanda é um outro país. Tipo, assim, tudo é permitido lá dentro do coffee shop. Teoricamente, fora não é. Tipo, fumar fora. Ah, é? Teoricamente. Mas, então... Tá. Bebida também não pode. Tanto é que meu pai tava com... Aí o policial abordou, ele falou assim, não, não bebe não. Se for beber, com um saquinho, assim. Ah, que nem os filmes. É. Eles não gostam que dá essa apologia. Miami também foi igual. Entendi. Não gosto dessa... É porque lá nos Estados Unidos não pode mesmo, né? Não. Tipo, você tem que... É igual no... Um copo. É que não pode mostrar que você tá bebendo álcool. É. Pra criança, enfim. Não quer influenciar. Eu acho que é mais nessa pegada. E eu, agora que não bebo, acho super certo. Ah, eu acho legal também. Tipo, eu acho uma... É legal não ficar, tipo, achando a cara na frente de criança, tá ligado? Eu acho que ainda mais hoje em dia. Ainda mais que eu entrei mais nesse mundo, eu vi que, assim, tudo é voltado pra você beber. Tipo, desde pequeno, assim. Todo mundo bebe. Esse comercial de cerveja pra caralho. A primeira coisa que você vai ser apresentado vai ser a bebida. Socializar é a bebida. Se você não socializa, provavelmente você não sai. Tipo, tá acontecendo comigo. Inclusive, quando... Não, mas eu saio. Dá pra sair sim, sem... Eu saio mais tanto assim. É porque eu tenho o lance da alimentação também. Ah, entendi. Mas é que, tipo, tem aquela parada de... Quando você tá com os seus amigos, o pessoal... Qual a primeira coisa que fala quando... Ah, vamos dar um rolê? Vamos pro barzinho. Vamos pro barzinho. Ou vamos comprar o quê pra beber? É. Mas o... A minha mãe, ela é psicóloga. E ela comentou... Tipo, elas estavam falando sobre vício e tal. Estavam tendo essa aula sobre isso. E falaram que, tipo assim... A gente não gosta do gosto de álcool. É horrível. É ruim. É sensação. Mas as pessoas só bebem por conta do social. É, o social é complicado. É, o social, ele... Influencia muito. Influencia. Isso é real. Todo mundo, você vai ver... Aprendeu porque os pais bebem assim. Não tem jeito. Tá na... Ou os pais, ou... Ou amigo, ou... Enfim... Meus pais são... O ser adulto é bebê. O ser adulto é bebê. É porque minha mãe não bebe. Minha mãe não bebe. A minha família, por parte da minha mãe, também não. Os únicos que são, são o meu tio, que é casado com a irmã da minha mãe. E só. E meu pai. Mas assim, meu pai não... Tipo, uma cervejinha ou outra. Pá, pá, pá. Coisa mais suave. Na minha casa... Nada de bebê encher a cara, a barriga de chope, essas coisas, não. Tô com a cerveja todo dia. Sério? Caramba, mano. Todo dia. Não, na minha casa, tipo... Meus pais nunca beberam assim na minha frente, sabe? E eu nunca quis muito beber. Eu comecei a beber depois do intercâmbio, né? Tipo... Igual, eu comecei a tomar cerveja e depois do intercâmbio. Olha que coisa. Cerveja eu nunca gostei. Não gosto até hoje. Comecei a gostar lá, me forçar a gostar. Olha lá, tá vendo? O social influenciando. Mas o social me influenciou também. Foi total. Isso é verdade. Porque você acha, inconscientemente, você acha que você não vai ser aceito. É loucura. Mas isso faz sentido, né? Pode ser que seja. É verdade. Porque, assim, todo mundo tá lá bebendo. Aí você vai fazer o quê? Você vai pedir um suco? Eu vou. Eu vou. É, hoje em dia eu tenho esse pensamento também. Tipo, eu pediria também hoje em dia. Mas, assim... Hoje eu tô no nível mais hype, assim. Eu levo uma armita pra esse restaurante. Caralho! Amo. Que doideira. Tanto é que no trampo agora, nesse trampo que eu tô agora, é uma startup, né? Eu tenho uns moleques mais da minha idade, assim. E ele já tem nesse mesmo estilo, assim, meu. Ai, que bom! Que alimentação e tudo mais. Se a gente foi no restaurante, eu não levei. Porque fiquei com vergonha. Mas ele levou. Aí eu falei, nossa, que sensacional. Mentira! A próxima vez eu vou acompanhar esse cara. Boa! Caralho! É loucura. Se sentir assim, não sei. Essa eu nunca tinha visto.